Olá pessoal, eu sou o professor Tiago, direto da Secretaria Municipal de Itapevi, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição do quinto ano. Vamos lá? Lembrando a todos que todas as lições que nós temos dos quintos anos, elas são adaptadas para crianças com deficiência. Então, no início do nosso arquivo, terão todas as adaptações e explicações de como realizar essas atividades, ok? Lá terão links onde vocês poderão assistir os vídeos das adaptações para que fique mais fácil. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Na atividade de língua portuguesa dessa semana, nós teremos a leitura de um poema, ok? Quem conta um conto aumenta um ponto. Façam a leitura com bastante atenção, lembrando as características de um poema e poesia. Ele possui rimas, ok? Ele é dividido muitas vezes em estrofes, e vocês precisam estarem muito atentos. Leiam com calma, com paciência. Lembra a dica do professor Tiago. Se eu não entendi o que eu li, eu preciso ler novamente. Leia até compreender com clareza o texto, tudo bem? Continuando, nós vamos para a nossa lição de matemática. Na nossa lição de matemática dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre área e perímetro, tá? Lembrando que área e perímetro é aquela parte que estuda o cálculo de uma superfície de um objeto plano, tudo bem? E aí, nós vamos ter que analisar esse objeto, né? Essa forma geométrica, e com isso fazer o cálculo da área e do perímetro. Lá na atividade de vocês, vai ter uma explicação e alguns vídeos super facinhos para que vocês possam analisar, ver com calma e entender com clareza toda a atividade. Eu trouxe agora para vocês um exemplo para que fique muito simples, tudo bem? Então, ó, eu trouxe a área. Para calcular a área, vocês irão, imaginando que essa forma geométrica tem marcações quadriculadas, vocês irão contar a quantidade de quadradinhos que compõem essa figura. No entanto, o perímetro, vocês terão que contar as marcações que contornam a figura. Tudo bem? É simples e é fácil. Façam com calma que vocês conseguirão. Dando sequência, nós iremos para a atividade de ciências humanas. Essa semana, nós vamos falar sobre história, manifestações culturais, ok? É um tema muito gostoso, onde a gente tem isso presente no nosso dia a dia, tudo bem? Eu trouxe algumas manifestações culturais para que vocês pudessem lembrar. Muitos, às vezes, pensam que isso é algo normal da nossa rotina e nem identificam como uma manifestação cultural. Então, eu trouxe algumas para que vocês lembrem dessas manifestações. A capoeira é uma manifestação cultural. O carimbó é uma dança de uma manifestação cultural também. O frevo, ele é um tipo também de dança e de manifestação cultural. Folia de reis, ela também traz, lá do nosso norte, nordeste, o maracatu, certo? E a quadrilha festa junina, que será o nosso principal tema dessa atividade de manifestação cultural. Então, a quadrilha na festa junina, ela é uma forma de manifestação cultural. Lá na nossa atividade, nós estudaremos com um pouquinho mais de detalhe sobre a quadrilha e a festa junina. Leiam com atenção e com calma e respondam as perguntas. Voltando para a nossa explicação, o que vai puxar o pensamento de vocês, o que vai trazer para as memórias de vocês, das manifestações culturais? Nós queremos que vocês contem as experiências que vocês já tiveram, ou se participam de alguma manifestação cultural, ou se já viram em algum lugar uma manifestação cultural, ok? Tragam experiências da vida de vocês ou de conhecidos, ok? Bom, pessoal, eu estou trazendo mais uma vez as dicas para você cuidar da sua máscara de pano, tudo bem? Então, mantenha a máscara sempre higienizada corretamente, troque a máscara sempre que estiver úmida ou suja, ou a cada duas horas, lembrando que a gente não pode permanecer por mais de duas horas com a mesma máscara, tá bom? Ao chegar em casa, não deixe a máscara em qualquer lugar, coloque-a para lavar, tá? A máscara deve ser lavada separadamente das outras roupas, nada de pôr tudo na mesma máquina e colocar para bater, tá, pessoal? Jogue fora a máscara se ela tiver danos, lembra? Uma manchinha, o jeito mais fácil de conseguir identificar é colocando a máscara contra a luz, você vai ver se ela tem alguma mancha, algum danificado, algum risco, tudo bem? Vamos ficar atentos a isso. Dando sequência, eu trago as dicas sobre lavar as mãos, tá? Lembrando que a nossa luta contra o coronavírus continua, então vocês precisam lavar a mão com água e sabão em abundância, tá ok? Esfregue as palmas das mãos, esfregue entre os dedos, lave cada dedo separadamente, lave as costas das mãos e depois lave o pulso, tudo bem? Lembrando que a gente precisa minimizar a transmissão desse vírus. Bom, pessoal, a quarentena ainda não acabou. O que está acontecendo é uma flexibilização das medidas de proteção. Então só saia de casa quando for extremamente necessário, ok? E quando sair, use máscara, álcool gel e se proteja. Bom, por hoje é só. Eu falo aqui diretamente da Secretaria de Educação de Itapevi. Até mais!